Nos acontecimentos de através do portal, entramos em uma anomalia gerada por máquinas gigantes que nos transportavam para outro mundo. Mas nesse novo universo, esse portal nos mandou para um outro lugar, um lugar onde passado, presente e futuro se encontram. Um novo complexo de ilhas e penínsulas. Sem saber nada, nem sequer, ter um mapa. Pessoas de várias épocas sedentas por sangue, mas elas não são o maior problema ao chegar aqui. Ferrou, ferrou. Já volto a levantar as mãos aqui. O que é? Ah, não é BR. Ok, ok, mano. Ei, mano, por favor, não me matem. Eu sou frio. Você está ok? Qual é o seu nome, mano? Sim, eu estou bem. Pergunta a ele como ele chegou até aqui. Ele diz não se lembrar. Apenas lembra seu nome e idade. Porém, o que me deixou intrigado, é que ele nasceu em 1903. Pelos cálculos, ele teria cerca de 111 anos. Pergunta a grande guerra mundial, mas ainda está. Boa sorte, mano. Você também. Logo após isso, decidi seguir o meu caminho. O que é isso? Caraca. Caramba. É um dilofossauro, velho. É um dilofossauro. É um dilofossauro. Caraca, ele é muito rápido. Caramba. Caraca, velho. O bicho é muito esperto. Mano, com certeza um dilofossauro, velho. Aquele ataque que ele deu ali, abrindo aquelas guerras lá, não sei, tem um negócio cabuloso lá. Caramba, velho. Dilofossauro foi um gênero de dinossauros, carnívoros e pípedes. Viveu durante o início do período Jurássico Inferior. Provavelmente, ele também foi o maior predador da sua época. Apesar de também se alimentar de carcaça. Cara, não tem muito o que fazer aqui. Eu vou ter que esperar. Vou ter que esperar ele ir embora. O que é que ele vai fazer? Cara, esses bichinhos são complicados, velho. Pelo menos eles têm um pouco de medo de luz. Eu acho que eu vou fazer logo essa fogueira. Ó. Estou se aproximando cada vez mais. Fazer logo essa fogueira. Eita! Caramba! Pensava que fosse em mim. Pelo menos eu acho que os tiros vão trair eles pra lá, né? Assim eu espero. O que é que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não se preocupe, eu sou um amigo. Eu estou aqui. Vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada para o meu beijo. Sim, claro. Eu tenho um beijo. Vou te dar uma olhada para o meu beijo. Eu preciso comida, velho. Eu aprecio. Eu vou te dar uma olhada para você. E você pode dar uma olhada para você. Take this. Take this. It's a gift. Take those beans, man. Thank you so much, man. Put them in there and heat that shit up. Take care. Thank you. Good luck. Caraca. Mano, meu coração. Eu achei que o maluco ia me matar, velho. Ele ficou me olhando ali um tempão, cara. Ele estava vendo eu fazendo as fogueiras ali. Talvez os de Lofossalos nem estavam para mim. Estavam nele. Sei lá. Pô, mas o cara ainda me deu um feijão aqui. Show de bola. Depois de me alimentar, mesmo à noite, continuei seguindo até encontrar esta base militar abandonada. Porém, alguém esteve ali não faz muito tempo. Minhas esperanças aumentam quando eu encontro uma arma toda carregada. Porém, ela estava bugada. Só para me frustrar. Ah. Cara, eu ouvi alguma coisa vindo ali. Ah, o dinossauro. Os caras estavam matando mais um dinossauro. Nossa, agora a gente pode ver ele mais de perto. Aí, está vendo? O de Lofossauro mesmo. Caramba. Será que tem como cortar ele? Bom. Um corpo. Nossa, está armado. Deixa eu pegar aqui. 11 balas. Show. Vou pegar todo o munição aqui. Depois a gente vê o que precisa. Já tem uma mochila para a gente. Já tem uma mochila para a gente. Cara, ela chama muita atenção. Vamos levar lá. Vamos levar lá mesmo. Vamos levar lá mesmo. Opa. Faquinha é boa. Parece que alguém luteou aqui. Se bem que o corpo não estava nem fedendo. Então, o cara que fez isso provavelmente não está aqui perto. Porque o dinossauro está morto também. Não, não tem mais nada. Caramba. Nossa, são cientistas. São cientistas. Nossa, eles foram enforcados mesmo, hein. Nossa, olha essa vala. Que doideira, hein. Quem será que fez isso? Ó. Eu vi uns três caras em cima ali do navio. Naquela parte da frente lá, ó. Bom. Vamos tentar ir lá. Eu só não queria me molhar, mas... Foi. Será que dá para passar ali? Dá, 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 dá. Caramba. O que é aquilo? Deve ser do navio mesmo. O que é aquilo? Uma bússola boa. Eu estava precisando disso. Agora tem que saber onde estão esses malucos. É isso mesmo. A gente tem que passar para o norte. Ah, não. Isso aqui está sem munição, pô. Negócio que eu não estou ouvindo ninguém mais. Mas eles devem estar por aqui. Com certeza. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu não quero te hurtar. Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Relaxa, cara, relaxa. Você está sozinho? Você tem amigos? Cara, eu não entendo você. Você pode tirar sua mão, por favor? Você pode me ouvir? Ok. Acabei conhecendo o Eric e ele me contou mais sobre a ilha e sobre ele. Acreditem ou não, mas o Eric ainda não nasceu. Ele diz ter 33 e nasceu em 2022. Sobre a ilha, ele está aqui alguns dias e me conta sobre um helicóptero de evacuação que pousa todos os dias ao meio-dia na ponta mais ao norte da ilha. Só existe um problema. Quanto mais ao norte, mais rápidos e maiores são os dinossauros. O dilofossauro que encontramos não é nada sozinho. Mas ao norte, eles andam em bando. Eles dizem temer o norte por conta de raptors que cercam a ilha central e as zonas militares cercadas por T-Rex e Triceratops gigantes que jamais ninguém conseguiu matar. Devemos percorrer todo esse caminho até o helicóptero e assim nos salvar. Bom, vamos para o norte aqui que eu preciso encontrar aquele buraco. Olha o cara aqui! Ah, velho! Cara, dei mole, mas o cara já estava mirado. No próximo episódio, eu tento me aventurar sozinho pela Ilha Jurássica e consigo chegar bem longe. Porém, mais uma vez, sou mandado para a costa mais ao som. Finalmente consigo encontrar o meu grupo, porém somos emboscados e, para piorar, mais dinossauros aparecem. Então, não perca o próximo episódio. Tamo junto! E te aguardo lá!